Olá, o meu nome é Larissa e hoje, sendo a nossa vigésima primeira edição da Rádio Uni, que ocorre durante a pandemia, nós traremos entrevistas que foram feitas respeitando o distanciamento social. Com isso, vamos para a nossa primeira entrevista, que foi feita com o professor Guilherme, que nos contou um pouco sobre o funcionamento do planetário no período remoto. Olá pessoal, eu tô aqui com o professor Guilherme, que é professor do curso de física, coordenador do projeto Astronomia para Todos e diretor do planetário. E hoje, a gente vai falar um pouco sobre como vem acontecendo o projeto. Então, professor, para começar, tu pode explicar brevemente para os nossos ouvintes o que é um planetário? Oi, tudo bom? O planetário foi criado há quase 100 anos atrás. No início, ele era uma máquina que projetava pontinhos de luz num teto arredondado, um teto esférico, representando a posição das estrelas, o movimento dos planetas e tudo mais. Hoje, o planetário, ele tá indo mais além com os recursos digitais. A gente pode mergulhar dentro de um universo, em outros extremos planetários e por aí vai. Inclusive, vários planetários também oferecem outras atividades que não são exatamente de astronomia, né? Porque a gente pode ter um cinema imersivo dentro desses planetários. O nosso planetário funciona basicamente com conteúdos de astronomia, porque essa é a nossa proposta. Como vem sendo realizadas sessões do planetário no período de quarentena? E o que mudou com relação ao período que antecede a pandemia? Bom, antes, né, a gente funcionava recebendo as escolas, principalmente lá no planetário, que agendavam as suas visitas e duas vezes por mês a gente recebia, abria as portas para o público em geral. Agora, durante a pandemia, a gente tá fazendo basicamente a mesma coisa, só que no mundo virtual. Então, a gente recebe virtualmente turmas escolares que também agendam através do nosso site e a gente oferece aí uma programação com sessões de planetário no formato virtual, né? Através do computador. E, ocasionalmente, a gente faz atividades também abertas ao público através do nosso Facebook ou do nosso YouTube. Foi difícil reformular o planejamento anual adequando à situação atual? Se sim, quais foram as maiores dificuldades? Olha, no início do ano passado, a gente ainda estava na incerteza de o que vem pela frente. Quando se desenhou o cenário de que a gente ia ficar o ano inteiro com as portas fechadas, porque acho que depois do primeiro mês de pandemia a gente viu que não ia ter jeito, que o negócio ia ser muito mais longo do que a gente podia imaginar, a gente começou a estruturar essas visitas no formato virtual, porque a gente se sentia praticamente obrigado a dar esse retorno para a sociedade, porque o planetário faz isso, ele interage com as escolas, ele proporciona algo que dentro da sala de aula não é possível conseguir. Então, a gente estava tentando fazer isso também no formato virtual. Vou dizer que até no ano passado foi mais fácil de organizar um planejamento do que nesse ano. Porque no ano passado se desenhou uma pandemia que ia perdurar pelo ano inteiro. Esse ano, a gente estava nessa expectativa de que já temos vacina, quando a vacina vai chegar. Então, a gente não sabia, não sabe ainda até quando vai durar essa situação. Então, a gente fica nessa incerteza de quanto tempo a gente planeja a frente. Atualmente, o nosso planejamento é de que até a metade do ano a gente não abre, porque a própria universidade ainda vai estar funcionando no formato remoto e não faz sentido fazer as atividades sem os alunos no formato presencial. E a situação da pandemia ainda está muito crítica. Possivelmente, esse ano inteiro a gente ainda não abre. Só que fica nessa incerteza de se vamos conseguir ou não abrir, se a situação vai melhorar ou não. Então, é mais difícil ainda de planejar do que foi no ano passado. Eu também queria saber de ti se os bolsistas conseguiram se adequar às modificações. E quais são as expectativas com relação a elas? Bom, a gente fez um planejamento distinto para os bolsistas. A gente começou as atividades do Planetário fazendo as sessões somente nós, somente os professores e técnicos que atuam no Planetário. Os bolsistas depois, alguns deles, passaram a acompanhar as atividades também. E bem no finalzinho do ano, a gente teve o bolsista também fazendo as sessões. Porque tinha uma série de questões técnicas, acima de tudo, para ser levada em consideração para eles fazerem as sessões. O que a gente fez foi dar um novo direcionamento para as ações dos bolsistas. Eles passaram a produzir bastante conteúdo para o nosso canal do YouTube e até para novos canais que a gente ainda não tinha trabalhado, como, por exemplo, com podcasts. Então, a gente redirecionou o trabalho deles. Isso fez com que fosse muito mais fácil a gente dar conta desse trabalho. Sempre que eu penso no Planetário, eu lembro das crianças indo até lá assistir as sessões. Então, por isso, eu gostaria de saber como vocês vêm levando a ciência até as escolas nesse período. É, a gente sempre vê as crianças entrando no Planetário. Inclusive, para quem não conhece, o Planetário começou com o Planetário inflável dentro de uma sala na Unipamp, então as crianças entravam pelo prédio da Unipamp, pelos corredores. Era muito curioso ver eles entrando e todo mundo parando para ver as crianças entrarem. Agora elas param no ônibus já direto na frente do Planetário. Daí o pessoal da Unipamp acaba perdendo um pouco o contato com essa movimentação das crianças. Só quem está passando por ali mesmo para ver. Às vezes dá para escutar bastante. Mas a gente basicamente está fazendo da mesma forma. A gente está agendando visitas das escolas no Planetário, só que em um ambiente virtual. A gente também criou uma visita virtual autônoma, digamos assim, que pode fazer a qualquer momento através do nosso YouTube. Mas é assim, a gente vai dando um jeito de continuar interagindo com as escolas. A gente também mantém contato com professores para tentar dar todo o apoio necessário para esse período de pandemia, produzindo conteúdos que são demanda deles para tentar ajudar o máximo possível. Bom, para fechar, eu queria saber de ti como a gente pode ter acesso à programação do Planetário e ao agendamento das sessões. Bom, as escolas podem fazer os agendamentos direto através do nosso site. E daí lá a gente organiza as sessões de Planetários através da nossa plataforma e seguimos fazendo essas atividades. Já as atividades abertas ao público, a gente acaba divulgando sempre nosso Facebook, Instagram, Twitter. E a gente tem preferido fazê-las através do YouTube. Mas a gente divulga daí em todas as nossas mídias. Então curte lá, Planetário da Unipampa, e você vai achar todos os nossos endereços. Muito obrigado. É isso então. Nós da rádio agradecemos por ter nos concedido essa entrevista para que os nossos ouvintes pudessem conhecer ou saber mais como vem funcionando o Planetário nesse período. E bom, particularmente eu adorei fazer essa entrevista justamente porque eu amo demais a astronomia e estou sempre tentando agregar essa temática até mesmo nas atividades do curso de letras. Agora fiquem com a entrevista feita com o professor de Sociologia, César Beiras, do Campo São Borja. Olá pessoal, eu sou o Guilherme e aqui comigo está o professor doutor César André Luiz Beiras, que faz parte do corpo docente da Unipampa Campo São Borja. Agradecemos a sua participação conosco aqui na rádio, professor. E para iniciar, eu gostaria que o senhor se apresentasse aos ouvintes. Eu sempre digo, sem nenhuma vergonha, que eu sou o pior professor da Unipampa. Nós estamos num mundo tão narcisista, tão hedonista, onde todo mundo quer disputar o melhor, eu prefiro ser o pior, aí não tem, o pessoal me erra, fico num campo. Por que isso? Porque eu sempre trabalhei e estudei, e resolvi casar cedo. Então, eu levei oito anos, eu sou sociólogo, formado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu levei oito anos para me formar em sociologia, e ali eu resolvi que eu queria ser professor. Só que daí, na época, teve a lei da Arci Ribeiro e eu precisava ter mestrado e doutorado. Agora, tinha cotas, tinha um número mínimo de mestres e doutor, só graduados não tinha, aliás, hoje nem tem quase mais oportunidade. Tá, daí eu fui fazer o mestrado, levei dois anos e meio, era fazer dois, depois de fazer o doutorado era para fazer em quatro, quatro anos e meio, mas consegui. O que eu estudei nessa história toda? Eu estudei democratização do Estado e participação popular, por isso que vocês acabaram me convidando, que está lá no meu currículo. Ou seja, o que é a preocupação? É entender como você consegue democratizar, entender que a democracia não é uma coisa natural, mas é uma ação política. Isso já nos colocava Rousseau. Então, se é uma ação política, como desenvolver essa ação e que condições precisa? Principalmente no Brasil, que é um país que nós temos aí somente, atualmente, agora 51 anos de democracia. É muito pouco. Em 521 anos de história brasileira, nós temos 51 anos de democracia. Não chega nem a um pouquinho mais que 10%. Então, estudar isso e estudar como o Estado pode induzir. Porque a pergunta que eu fiz, eu fiz um pós, quando eu cheguei na Unipampa, um pós, eu sou pós-graduado em ciência política pela URGS também, era isso, porque é mais fácil no Brasil fazer uma ditadura do que fazer uma democracia. O que tipo de mentalidade se tem? Eu fui estudando, já tenho sete livros sobre esse assunto. Quando eu cheguei na universidade, eu queria fazer uma coisa nova. A Unipampa inspira. A Unipampa é uma dádiva da democracia, é uma dádiva de um Estado comprometido com a população brasileira. Imagina, em 10 camp, estraçalhados pelo cronelismo, estraçalhados pelo latifúndio, você tem aí curso de letras, como é o caso de vocês, você tem curso de música, curso de química, engenharia, nós temos direito, nós temos medicina, e tudo isso gratuito e com qualidade. Os laboratórios que nós temos aí em Bagé, que eu tive ontem de conhecer com o meu amigo e professor Fernando Junges, são laboratórios de primeiro mundo. Nós temos aqui em São Borja um estúdio de TV de primeiro mundo. E tudo isso, graças a Deus, nós temos hoje gente do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, nós temos pessoas de fora do Brasil que vêm estudando na Unipampa. Antigamente tinha que ir para Porto Alegre, hoje Porto Alegre vem para São Borja. Isso é uma coisa que nos... Quando a gente chegou na Unipampa, vamos fazer um monte de coisa nova. E uma delas que a gente fez foi a Sociologia do Rock, que é uma disciplina que a gente tem, a primeira do Brasil, que já tem o primeiro livro do Brasil, e que funciona lá em São Borja. Esse sou eu, então. Sociólogo, pós-doutor em Sociologia, não que isso seja muito importante, mas ajuda, pós-doutor em Ciência Política e um militante social. Professor, a ausência da diversidade na política é um problema enfrentado no mundo todo, sobretudo aqui no Brasil. O senhor poderia nos falar sobre a relevância da representatividade na política? Dá a ser bem didático, pedagógico, assim e tal. E o que eu vou colocar, que aqui são opiniões, tá? Embora eu seja um professor de Sociologia, de Ciência Política, quando a gente fala de questões da política e de questões que definem o destino da humanidade, o que você pode ter é um ponto de vista. Então, o que eu vou colocar aqui, não tem o sociólogo certo, não tem a opinião certa, o que nós temos aqui é um ponto de vista. Então, os meus pontos de vista são ancorados em cima de dois grandes sociólogos, Karl Marx e Max Weber. Eu faço essa junção, embora muitas vezes separem eles, eles têm coisas diferentes, um é liberal, o outro é socialista, mas eles têm algumas teorias que se comunicam. Mas vamos lá. Primeiro, a base da política moderna, aliás, a política, desde que a política, quando começa na Grécia Antiga e depois quando ela é transformada da modernidade, é a democracia. Porque Polis, que era o espaço lá onde você discutia o espaço da Ágora, na Polis era a cidade, e a cidade era vista como cidade política na Grécia Antiga. Então, todos, claro, esses todos limitados, escravo não entrava, mulher não entrava, e daí já entra essa questão da diversidade que eu quero colocar agora, mas todos que tinham posses, que eram generais, que eram proprietários, principalmente, e tal, esses caras, os guerreiros não, o guerreiro morria, mas não entrava. Esses caras iam lá e discutiam a guerra, os impostos, as taxas, e isso se deu por democracia, porque o princípio é a maioria. De lá para cá, o que se percebe é que não há uma fórmula de democracia, tipo, você pode ter, a democracia se adapta a diferentes contextos, mas ela tem dois princípios. Primeiro princípio, e aí eu vou responder as suas perguntas, primeiro princípio, ela tem que ser da maioria, e essa maioria não é, tá, só a mãozinha levantada do ponto de vista de que eu tenho mais gente, ela é uma maioria construída, por isso a ideia de contrato social em Rousseau, ela é uma maioria construída conscientemente, tipo, o centro não é a maioria em si, mas o bem comum da maioria. Em segundo lugar, ela é aprendida, você não nasce democrático, você não nasce sequer humano, senão você já nascia lendo um livro e já nascia escovando os dentes. Não, nós nos tornamos humanos, é uma construção social, e a base da nossa condição humana é a democracia. A democracia, então, é pensar as decisões que envolvam, porque os seres humanos são interdependentes. Então, qualquer decisão que eles tomam em algum lugar no Congresso, ela afeta a tua vida. Tu tem que estar, tu tem que dar conta disso. Logo, então, a democracia necessariamente tem que ser plural e diversa. Não pode ser uma democracia de duas pessoas que pensam juntos, ao contrário. A democracia é o espaço do antagônico e o espaço da renovação. Só que a democracia, ela já nasce como uma disputa de maiorias, muitas vezes, e o que nós temos no Brasil como um todo, no Brasil, desculpa, no mundo como um todo e no Brasil também, é uma democracia com base liberal. O que é o problema da democracia com base liberal? Isso vem lá da Revolução Francesa. Igualdade, perfeito, só que formal, tipo, na Constituição, na letra fria. Liberdade, perfeito, mas esta liberdade calcada na tua capacidade de ter propriedade privada. E aí nós temos um problema, e vamos falar um pouco do Brasil. 350 anos de escravidão, não tem sociedade civil, negro não vota, negro é espancado, negro é estuprado, mulheres, brancas, inclusive, eram estupradas. Isso vai começar a explicar, primeiro, a não significação da democracia com muitas pessoas, porque se a gente significasse a democracia, não tinha esse congresso picareta que está aí, na sua maioria. Genocida, que compromete hoje. Olha a excrescência, olha a contradição. Eu estou muito chocado com isso, peço desculpas pelo desabafo. Eles estão discutindo já há três semanas o auxílio emergencial. Enquanto eles estão discutindo, as pessoas estão morrendo. Esse negócio, quando acabar, esse negócio, não vai precisar de auxílio emergencial, vai precisar, com todo respeito, de auxílio funeral. Então, esse tipo de coisa, era para resolver em um dia. Convoca todo mundo virtual, não interessa como, e resolve em um dia. Nós estamos lá, e negociando. Ah, negocia, reduz o salário do professor que a gente paga. isso é indecente, isso não é democrático, porque não dá conta do bem comum. Então, a democracia, necessariamente, precisa da diversidade e da pluralidade. De um tempo para cá, e eu estou muito feliz, lá em São Borja, foi eleita agora uma vereadora, que é a nossa aluna, que a Lins Robalo foi minha aluna, que, cara, ela é transexual. Eu vou dizer aqui o partido que é de esquerda, independente, que se elegeu pelo PT e é negra. Negra, transexual do PT, se elegeu em... E a Luna da Unipampa, já foi, não é mais, se formou, assistente social, fez especialização conosco também lá. Isto é a diversidade na democracia. Mas isso é uma construção. Por isso que eu te perguntei se é diversidade e representação. Representação é o conjunto do setor da sociedade estarem representados. Diversidade é garantir que a nossa representação estejam todos de fato, e não os tradicionais. Então, você ter hoje homossexual, homoafetivo, transexual, gay, lésbica, queer, a denominação que você quiser dar, você ter negros, você ter mulheres, é a condição de uma democracia verdadeiramente democrática. E aí, nós temos que levar o encontro seguinte, nós temos 350 anos de escravidão no Brasil que deixa as sequelas. É por isso que até hoje crianças são estupradas com 2, 3 anos de idade, negros continuam, a cada 10 jovens que morrem, 8 são pretos, e até hoje ninguém sabe quem matou a Marielle. Durante as eleições municipais para vereadores e prefeitos em 2020, ocorreram vitórias de candidatos e candidatas até então não muito representados em cargos políticos, como mulheres negras, mulheres trans e até candidaturas coletivas. Como podemos avaliar essas recentes ocupações dos espaços de poder? Fundamental e desafiador. Nós vivemos hoje, em nível mundial, talvez uma das maiores crises de civilização que já tivemos. Trump se elege nos Estados Unidos, embora agora... Olha como ele sai. Ele sai incitando a população a invadir o Congresso e a bater em deputados. É um cara que representa a população branca, representa os colonizadores e todo um extrato religioso com base na tradição, família e propriedade. Nada contra as religiões. Tudo contra quando essas religiões são contra a vida. É duas coisas bem diferentes. porque deveriam ser o contrário. Toda religião que se preze é a vida em primeiro lugar. Não só de Deus, de todo mundo, porque sem nós não existiria Deus quem iria cultuá-lo. Mas se é que ele existe. Mas vamos que vamos. Se existir, nós precisamos viver para cultuar. Nessa perspectiva toda, certo? o Muri lá, Nita e Raul, de Israel, conservador, palestino bom e palestino morto, Le Pen, na Europa, a subida dos skinheads nas fascistas, grupos de extermínio, as milícias no Brasil, ou seja, homossexuais sendo agredidos em praça pública, isso sendo queimados. Antes da pandemia, nós estávamos com cerca de dois, três trans morrendo por dia. Isso é muito ruim. As pessoas não conseguem conviver com a diversidade, não admitir um beijo gay em lugar público. Todo mundo se beija, beleza. Agora, se eu quiser te beijar, não pode. Isto é muito ruim e isto, em nível mundial, começou a ser aumentado. Por que ele começou a ser aumentado? Tem uma menina chamada Nancy Brown, cientista política americana, que ela vai colocar que nós estamos com a emergência do ódio, o ódio rancoroso dos que foram derrotados historicamente. Então, aqueles caras que colonizaram o Brasil, que deixaram nós, 350 anos de escravidão, que chupam tudo do Brasil. Nós somos a sexta economia do mundo, mas a 40... número 454 em educação. Nós somos uma das que mais tem, nós somos o país mais atrasado na vacinação, nós somos um dos países que tem mais analfabetismo em relação aos países do nosso tamanho e que mais tem exclusão social e concentração de renda. Então, nós somos uma boa economia para o capitalismo, mas uma péssima economia para os brasileiros e brasileiras. Essa é a grande contradição. Nessa perspectiva, nós temos, de um lado, a volta desses caras que sempre colonizaram essa elite colonial predatória, que, no caso do Brasil, Portugal não queria fazer uma civilização aqui, os portugueses queriam ganhar dinheiro, era um grande mercado, um grande bazar, mas, com isso, explode também uma necessidade de resistência muito grande. Porque sempre houve homossexualidade, companheiras, mulheres, sempre houve, e sempre houve exclusão. Tanto que a gente... Isso é tão naturalizado que tem próprias pessoas que acham que é normal bater em mulher, o que não é. Não é. Não é normal bater em ninguém. Vamos começar, claro, nem eu e ti, mas, naturalmente, não. Não é mesmo. E aí, nessa perspectiva, nessa naturalização, o feminismo começou a lutar e conseguir espaços, o movimento GRBT, Queer+, começou a ganhar espaços, e isso incomodou muita gente. Então, deu esse confronto. Então, nós estamos hoje numa luta sem quartel. Cada vez que um segmento desses, homens, mulheres, negros, índios, nós tivemos seis prefeitos índios no Brasil eleitos nesse período, sendo que dois já foram caçados. poxa, eu ia dizer um palavrão. Mas, poxa, tem tanta gente que se fosse para ser caçada e branca, foram caçados justamente os índios. Não estou defendendo, vai lá que o cara tenha feito alguma questão. Eu só estou dizendo que é muito estranho. Sabe? É muito estranho que é mais fácil eu pegar essa galera, é mais fácil eu complicar. Então, o que eu vejo? Vitórias como a da Lins Robalo e vitórias como a da Marielle, que está sempre entre nós, Marielle vive, mulher negra, favelada, brutalmente assassinada junto com o motorista. Ou seja, ela era lésbica também, se não me falha de memória. Então, eles são exemplos de que a gente tem que afirmar uma coisa que, nessa transformação do liberalismo e ultraliberalismo que nós temos aqui, se perdeu um princípio liberal básico que vinha lá de Kant, que é da tolerância. Então, as pessoas estão cada vez mais intolerantes. E aí tem mais coisas que eu poderia agregar, mas eu vou deixar para as próximas perguntas que eu acho que vão por aí, mas o que eu quero colocar é que é fundamental, só que é uma resistência, é um processo. O fato de ter ganhado esse espaço não se ganhou coisa nenhuma ainda. Só se ganhou uma cunha, uma forma de resistência. Por quê? Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que desenvolver mais é o lado desiderativo, que coisa bonita. Aqui hoje é segunda-feira. O que é desiderativo? A nossa capacidade de imaginar um mundo melhor. Quando a gente está falando em duas pessoas poderem se beijar do mesmo gênero, certo? É muito mais que uma questão sexual que um beijo. É um projeto de vida que permita você desenvolver e ser dono do teu corpo, dono da tua condição, sem ter que pedir autorização para ninguém. Desde, claro, isso seja dentro de limites estabelecidos, se garanta, o bem comum, é evidente. não estamos defendendo a volta da orgia em Roma, mas estamos defendendo o princípio da orgia em Roma, que é do respeito ao corpo e a vontade das pessoas. Diante das atuais perspectivas políticas, em que há uma insistência em ignorar a representatividade na política, como podemos contribuir para que esse cenário se inverta? Primeiro, assim, nós temos que contribuir. contribuir é quando tiver que ir para a rua, quando a pandemia permitir se organizar, é participar de lives, é participar de movimentações, porque nós temos um ataque hoje à condição humana, principalmente no Brasil, e no mundo inteiro, mas como tu falaste em Brasil, eu vou me permitir estar aqui para poder trazer alguns elementos. Então, veja bem, nós tínhamos um processo iniciado na Constituição, de 88, que é um processo incompleto, mas de garantia de alguns direitos fundamentais, o tripé da seguridade, saúde para todos, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS, do ponto de vista de inclusão das pessoas, aliás, se não fosse o SUS, estava pior a situação. Nós temos uma universidade pública, nós estamos aqui graças a uma iniciativa de ter em Bagé, em Bagé tinha outros espaços muito importantes, não vou desmerecê-los, mas privados. Esse espaço público, essa potência que hoje é o campus de Bagé e esses dez lugares que voltam para a Unipampa, que voltam para a Unipampa, que voltam para a Unipampa, e ele é um exemplo da Constituição de 88 e que é possível sim em outro mundo. Não estou dizendo que isso só resolve, mas isso ajuda. É muito melhor do que negar qualquer coisa, do que não fazer nada. Então, hoje, primeiro, olha só, por que eu digo que é necessário, nós estamos aqui conversando sobre a política e a gente tem que ter um contexto aqui. Nós estamos com uma média móvel de 1.215 pessoas morrendo por dia. Ontem morreu 1.500. A gente não sabe hoje quantas pessoas no dia morreram. Nós estamos vivendo talvez um dos maiores exemplos de necropolítica, porque a gente fala muito desses conceitos bonitos, então, o que é necropolítica? é a política necro de morte, é a política que promove a morte. Ela pode ser por omissão. Nós estamos vivendo hoje a necropolítica. Deixou de ser um caso acadêmico que a gente estudava a escravidão, que a gente estudava as coisas antigas e estamos vivendo nem de volta para o futuro, é vivendo uma realidade respeitosamente desgraçada que as pessoas estão morrendo. Então, neste princípio todo, nós temos que primeiro afirmar a democracia e segundo lembrar que a democracia está baseada na afirmação e expressão da condição humana universal. E isso é fundamental. Eu não quero a morte de ninguém, nem dos meus inimigos, eu não quero que morra mesmo quem votou nesse atual projeto. Não! Eu quero que salve isso, mas eu quero que isso seja afirmado e que respeite o meu direito de lutar pela vida. Porque o que nós temos hoje aqui? Nós temos uma situação contraditória, nós temos um presidente que se elegeu democraticamente. No Estado de Direito, o Bolsonaro e o seu projeto se elegeu. Tem vários motivos para explicar isso, mas não houve fraude, não houve risco, se elegeu, e bem, com 56 milhões de votos. Entretanto, um governante, quando está lá, por mais que possa ter uma ideologia, e tem que a ter, inclusive é bom quando não esconde, ele tem dois princípios. um princípio com a Declaração dos Direitos Humanos Universais e outro princípio com a nossa Constituição. A nossa Constituição nos coloca como República Federativa Democrática. Então, no inciso 1 e no inciso 2, artigo 1 e artigo 2, desculpa, esses seus incisos da Constituição Federal de 88, que não foi revogado ainda, não fizeram nenhuma PEC para isso ainda, você tem um compromisso com a igualdade e com a preservação da vida de todos e todas brasileiras. Então, se você não votou em mim e eu me elegi, eu tenho um compromisso contigo. Queremos ou não queremos, o que é a Constituição? A Constituição é superior ao indivíduo que a hora ocupa. E nós temos um compromisso global em democracias modernas com a Declaração dos Direitos Humanos Universais, onde toda a vida é acima de tudo. Não é Deus, não é eu acima de tudo, acima de todos, não é o Brasil, é a vida humana. Não é eu acima de tudo, o Brasil acima de todos, não. É a vida humana para todos, nem é acima. É a vida humana para todos, é esse, é nós fazendo tudo e a vida humana para todos. É esse o lema. E aí, o que nós temos? Nós temos um presidente que ele rompe no momento que ele nega publicamente, chama de vacinazinha, eu tenho tudo aqui arquivado, dia 18 de outubro ele falou no Globo, estamos suspendendo essa vacina do Dória, nós não vamos comprar ela, nós não vamos resolver o problema de São Paulo, se não fosse a vacina de São Paulo, se não fosse a iniciativa, nós até hoje levá-se a vacina. Um país que não tem política, hoje, pela média, nós vamos levar dois anos para vacinar, embora eles digam que não tem vacina contratada, eu posso te dizer para ti o que tu quiser, eu posso te dizer, o Grêmio vai ser campeão, ontem levou um banho do Palmeiras, eu dizer eu posso, se isso bate com a vida, não dá, só que a gente não pode brincar com as pessoas, então nós temos uma política negacionista que boicota, que retirou o seguro desemprego, já nós lutamos há dois meses para discutir, que aumenta, não tem uma política de vacina competente, deixa gerar crises como a do oxigênio e tal, e não tem mobilidade para isso, nós tivemos vários testes que foram estragados, não foram usados, não tinha que ter testagem em massa, então quando um presidente, qualquer que faça isso, para deixar claro aqui, se fosse um governante que se dissesse de esquerda e fizesse isso, eu estaria te fazendo a mesma crítica aqui agora, isso é acima das ideologias, embora eu duvido que um cara de esquerda mesmo fizesse isso, mas se eu fizesse eu diria a mesma coisa, não é um problema localizado, é um problema de indignação, de tu não deixa de chegar a mensagem agora, parceiro nosso se entrou no hospital, porque nós estamos há um ano, vou pôr um palavrão, não posso, nós estamos há um ano neste processo, num sistema de morte anunciada, agora claro, querem responsabilizar a população, a população tem sim a sua parcela, no carnaval, festas clandestinas, mas uma população de seu governante máximo diz para ir para a rua, onde não cria as condições, onde nós não temos sequer um lockdown nacional sério, porque esse lockdown com todo respeito, das oito da noite às cinco da manhã, meu velhinho e minha velhinha, não resolve muita coisa, nós temos uma responsabilidade de primeiro aprender com a pandemia, aprender com as pessoas que fizeram o antagonismo errado entre mercado e isolamento, é um antagonismo necropolítico, porque ninguém é contra o mercado, eu não estou dando aula porque eu não quero, eu queria estar em sala de aula, mas o que mais não faz falta, nós não estamos fazendo isso por culpa do Bolsonaro, que não nos deixa, porque já deveria ter condições, e não tem, enquanto não tiver condições, ninguém, nem em nível municipal, nem estadual, não temos como voltar às aulas, seria aumentar esse genocídio que está aí, nós temos que aprender com isso, nós temos que aprender a desenvolver a tolerância e a solidariedade, e temos que sair um pouco dessa discussão do a favor e contra o Bolsonaro, na minha opinião eu não sou contra o a favor dele, eu sou contra a política que está matando pessoas, ou talvez a ausência da política, e isso nós temos que aprender, nós temos que ser responsáveis com isso. O Weber dizia uma coisa muito interessante no discurso dele sobre a vocação política, que os seres humanos quando querem intervir na política, eles querem ter a sensação de botar os dedos nos raios da história, como se a história fosse uma grande roda, enquanto tu põe o dedo é que tu interrompe aquele movimento e dá um sentido para ele. Bom, nós temos que aprender a pandemia para colocar os dedos nos raios da história, a nossa história tem que ser de resgatar a vida humana para todos e acima de tudo, resgatar a democracia e aprender, ok, nós elegemos democraticamente, não podemos mais cometer esse tipo de erro, ou seja, nós não podemos deixar a desesperança, Zico Muthubaum vai falar que o grande problema hoje é a insegurança ontológica, nós temos medo do amanhã, porque a gente quer tudo por aqui, agora a gente não sabe se vai se formar, eu não sei nem se esse programa vai pro ar, eu não sei, e aí a gente fica num desespero, esse desespero mexe com a nossa existência, e aí a gente dá uns cheques em brancos, esse cheque em branco que 56 milhões de pessoas deram para a nação, não vou responsabilizá-los, mas o UCO, embora tenha responsabilidade sim, mas eu vou convidá-los a fazer uma auto-reflexão. Bom, professor, agradecemos mais uma vez a sua participação aqui na Rádio União, e sempre que o senhor precisar, estaremos à disposição. É minha obrigação, tá, eu falei muito da forma como eu penso, é um ponto de vista, longe de estar com, respeito, todos os outros pontos de vista, e está um pouco permeado por indignação, espero que isso não atrapalhe, e não tenho vergonha para dizer isso, eu não tenho como não me indignar com o número de mortes, tá, eu não tenho, eu confesso que isso está me abalando, mas eu não quero que isso vire depressão, eu quero que isso vire resistência. Agora fiquem com a agenda do mês de março e início de abril. Olá, ouvintes da rádio, eu sou o Marcos, e essa é a nossa agenda, então fiquem ligados. Dia 22 de março, o PET irá promover a roda de conversa com o tema Literatura e Sociedade, com a professora Lúcia Correia. O evento será via Google Meet e terá início às 2 horas, participem. O PET irá promover o Cine Debate com o filme O Brega Funk Irá Dominar o Mundo, de Felipe Larosa. O evento será online pelo Google Meet, dia 5 de abril, e terá início às 16 horas. Fiquem atentos e participem. Dia 26 de abril, o PET irá oferecer o Cine Debate com o filme Deus Munheca que eu te escuto. A programação terá início às 16 horas e será online via Google Meet. Participem! Nós também conversamos com a vereadora Lins Robalo sobre a representatividade na política. Olá, meu nome é Thaisa e hoje eu estou muito contente de conversar com Lins Robalo e só para lembrar, então, que essa entrevista foi gravada à distância devido ao Covid-19. Lins Robalo é mulher trans, assistente social, mestre em ciências sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, é especialista em políticas públicas de violência intrafamiliar e agora é vereadora em São Borja. Como é sua primeira vez na rádio UNI, Lins, o que mais gostaria de contar a teu respeito para a gente te conhecer melhor? Bom, o que eu gostaria de contar a meu respeito é de extrema importância eu dizer que eu sou egressa da Unipampa São Borja, da primeira turma de serviço social, graduada nessa universidade que tem como primazia o acesso ao ensino superior de pessoas nas cidades muito interioranas, do qual eu me considero uma das beneficiadas dessa política nacional de acesso à educação. O que é importante dizer também é que eu sou articuladora de movimentos sociais e populares há 14 anos na Girasol Amigos na Diversidade. Eu sou uma das coordenadoras e cofundadoras desse movimento LGBTQIA+, que acontece nas cidades de fronteira no interior do estado do Rio Grande do Sul. um dos poucos movimentos sociais que estão presentes no interior e tão longe da capital. Há mais ou menos uns oito anos também eu me inseri nos coletivos estaduais e nacionais que falam sobre a questão da igualdade racial, do racismo estrutural e da concepção de uma sociedade nova e reformulada que não atua frente a essas questões que atingem o direito da população e da população negra, LGBTQIA+, o direito da mulher. O movimento social LGBTQIA+, Girasol Amigos na Diversidade, me qualifica, me ensinou a ter uma perspectiva de homem e de mundo de extrema importância para que eu pudesse hoje, como parlamentar na Câmara de Vereadores, poder levar essa bagagem e elucidar todos esses conceitos dentro dos meus projetos de lei e dentro dos requerimentos e dos encaminhamentos feitos pela mandata. Nós estamos sempre em plena formação e em plena qualificação. Eu fiz a minha graduação na Unipampa, após eu fiz duas especializações também na Unipampa, uma que é em violência intrafamiliar e outra em comunicação não violenta. Eu fiz o meu mestrado em ciências sociais na PUC de Porto Alegre e tenho atuação dentro do movimento social nacional de travestis e transexuais, a ANTRA, a Rede Trans, a ABGLT e o Fonatrans, que trabalha com pessoas travestis, transexuais, homens trans, negros e negras, participado de inúmeras qualificações, formações contínuas no que tange a questão do direito ao acesso à saúde pública, segurança pública, assistência social, saúde e educação. Durante alguns anos, eu fui avaliadora das políticas de saúde, das políticas de saúde voltadas ao cuidado e o atendimento ao HIV e AIDS. Viajei muito pelo país nessas qualificações e nessas avaliações de políticas públicas, o que me habilita a dialogar sobre essas questões também no parlamento. Como servidora pública, que sou há oito anos concursada na cidade de Itaqui, como assistente social, já fui gestora da política de assistência social no município, como secretária, já fui coordenadora do CRAS Acolher, que é a ponta da política de assistência social, já fui assistente social da educação e trabalhei por mais de três anos como assistente social da política de saúde mental do município, dentro do CAPS I e dentro do CAPS AD e também com as oficinas terapêuticas nos bairros, o que também me qualifica profissionalmente para dialogar sobre essas questões. Dentro do movimento social, eu tenho inúmeras formações, principalmente no que tange à captação de recursos, que eram os últimos, esses últimos seis anos de trabalho meu dentro do movimento social, foram também voltados para a captação de recursos, então, acolhimento também, redução de danos e aconselhamento em HIV AIDS. Isso é um pouco do que a Lins tem se dedicado durante esses últimos mais de 14 anos dentro de movimentos, dentro de ações e qualificação. Lins, quais foram os desafios da tua candidatura para a vereadora em São Borja? Os desafios da minha candidatura como vereadora são desafios da própria estrutura social que a gente está inserido, de como a gente propõe que a gente dialoga e que a gente apresenta novas perspectivas sociais e políticas de fazer, dentro do espaço do parlamento, encaminhamentos que falem sobre minorias sociais, direitos sociais e que, de alguma forma, fortalecem espaços antes invisibilizados dentro da sociedade. Então, o meu desafio é que o nosso conceito de política e o nosso conceito de estrutura política se dá pela coletividade. Essa candidatura não é sobre a Lins, não é sobre um desejo particular da Lins. Essa candidatura é sobre uma necessidade coletiva, é sobre uma dor coletiva, é sobre um anseio coletivo de ter voz, de ter espaço dentro do legislativo pautando necessidades e anseios de quem vem, de quem vem da invisibilidade, de quem vem da marginalidade, de quem vem dos espaços de opressão, de quem vem da periferia. A gente precisa ter voz. Então, a partir disso, a gente criou um conceito de uma política coletivizada. O que nós iremos fazer para que essa política coletivizada seja vista dentro desse espaço político como algo de extrema relevância e importância. Então, nós pensamos de forma coletiva e harmoniosa uma estratégia que pautasse nossos anseios. Nossos anseios por igualdade racial, por direito às minorias, por acesso aos LGBTQIA+, por defesa do direito da mulher, por defesa do direito do trabalhador e por mais, por existência periférica, resistência das periferias. Então, nós passamos a construir isso coletivamente. Era para ser um mandato coletivo e a gente foi analisando um conceito de política do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerda no nosso município e a gente percebeu que talvez a gente encontrasse barreiras de fazer esse tipo de proposição. Então, a gente foi pensando, afunilando nomes, dando formações e qualificações para LGBTs e para pessoas não LGBTs no nosso município. E chegamos a um ponto. Bom, precisamos decidir sobre o que vai materializar a nossa luta e o que nós estamos querendo como uma política renovada. e daí chegamos a um nome, Lins Robalo. Por que Lins? Não pela participação dela só em movimentos populares e sociais, mas porque este corpo que esta persona Lins conduz, este corpo é o corpo de todas as marginalizações e de todas as estigmatizações sociais que existem no contexto societário, na teia social das exclusões. Lins é uma mulher negra, Lins vem da periferia, Lins é uma trabalhadora, Lins é uma travesti, Lins é uma mulher com um corpo gordo, Lins materializa todos esses lugares da exclusão. É um corpo dissidente, é um corpo rebelde, é um corpo sem perspectivas de necessidade de alcançar um padrão. E daí, a partir dessa despadronização deste corpo, a gente pensa nesta persona como a materialidade das nossas lutas e dos nossos anseios. Então, a gente se encaminha para essa decisão. Lins materializa essas lutas periféricas, raciais, femininas, trans e dissidentes. Em um cenário brasileiro onde ainda há pouca participação feminina na política, mulheres como Tulins quebram ciclos e nos fazem perceber que é possível mudar. Representatividade na política é de fato muito urgente. Quais são os caminhos que podemos traçar para que esse diálogo possa ser amplamente pensado e discutido? Eu acho que os caminhos para que a gente possa pautar essa perspectiva da representatividade é justamente a gente pensar representatividade de que? Representatividade de quem? Representatividade para quem? Representatividade por quê? A gente precisa responder essas questões bem como a gente aprende na academia quando a gente faz um projeto de pesquisa. Não tem como fazer um projeto de pesquisa sem que tenha perguntas a serem respondidas no final. Um projeto de política é um projeto também que emerge com questões e essas questões precisam ser respondidas. É urgente por quê? A negritude é urgente? Falar sobre igualdade racial é urgente por quê? Porque tem pessoas negras morrendo, porque nós temos ainda pessoas negras no nosso município que sofrem algum tipo de racismo em lojas, em mercados, porque nós temos uma realidade de um sistema prisional com pessoas negras, porque nós não temos uma formação social e política de um coletivo negro que defenda as pautas da igualdade racial. Para que nós queremos esse tipo de representatividade? Para que a gente fortaleça a nossa identidade afro-brasileira? Para que a gente paute religiosidades de raiz africana, de matriz africana ou religiosidades afro-brasileiras? Para que a gente possa pensar a nossa vida na teia social sem que a gente sofra qualquer tipo de exclusão ou de preconceito em mercados, em farmácias, em acesso ao mercado de trabalho? Para quê? Para que a gente tenha uma sobrevida, para que a gente tenha uma qualidade de acesso às políticas de educação, cultura, assistência social e saúde? Para que a gente possa mudar o rumo das nossas gerações vindouras? Para que a gente possa qualificar a vida dos nossos ancestrais que ainda estão vivos e que passaram por todos os processos de negação da sua negritude, da sua existência e da possibilidade que esses corpos têm de não serem apenas corpos docilizados e principalmente corpos domesticados existentes apenas para o exercício de funções domésticas? Então, quando a gente consegue responder essas questões, com essas respostas, a gente consegue entender por que representatividade é importante, para que representatividade é importante e para quem essa representatividade vai ser fundamental. Então, para que a gente possa entender representatividade política, na política, ela se dá pela coletividade. Eu não posso ocupar o espaço político sem saber que ocupar esse espaço político envolve um anseio coletivo, envolve uma dor coletiva, envolve uma negação de existência de coletividades. Quando eu ocupo esse lugar sem essas perspectivas, eu ocupo por interesses próprios, por interesses individuais, por particularidades, por questão financeira, e eu não entendo qual é a minha função dentro do contexto político e das mudanças sociais. Então, a gente precisa entender isso. A política, ela é dada pela democracia. A democracia existe pelas coletividades. coletividades. O espaço político é construído pelas coletividades. Então, quando a gente pensa o espaço político que nós queremos sem pessoas que representam dores coletivas, nós não estamos materializando um espaço político com representatividade. Nós estamos elegendo pessoas que representam os seus interesses individuais e particulares. E daí, eles não estão errados se eles votam contra quem pega o ônibus, se eles votam contra quem está com fome, se eles votam contra quem está sendo preso e quem está apanhando da polícia, porque eles não entraram lá pautados por essa lógica da representatividade. Então, eles votam pelos seus interesses individuais e os seus interesses individuais muitas vezes vão de encontro aos interesses de quem está sentindo a dor da fome, a dor da pancada e a dor da opressão na rua. Se me permite perguntar, agora no exercício do cargo, quais são as prioridades do teu mandato? Bom, sobre as prioridades do mandato, eu gostaria de dizer, ele é um mandato que tem uma construção feita na coletividade, como eu falei no início, como surge esse mandato tão representativo, essa mandata, como nós chamamos. É uma mandata que tem uma inspiração no feminino, é uma mandata que tem uma inspiração na transgressão e é uma mandata que vem com uma construção política amparada pelo saber da academia, sem ser só acadêmica, mas também sendo acadêmica. Então, não é usual que mandatos mandatos de veriança tenham um plano de governo, um plano de gestão ou um planejamento a longo prazo. A mandata foi construída e constituída dentro de um planejamento a longo prazo e dentro de uma perspectiva de pilares. mulheres. Então, nós temos dentro da mandata cinco pilares de atuação. Mulheres, LGBTQIA+, igualdade racial, periferia e trabalhadores. Esses são os nossos pilares de sustentação. É aquilo que faz com que nós possamos entender qual é o nosso horizonte de lutas e de disputas societárias e de disputas dentro do campo do parlamento. Esses pilares, eles têm dez conceitos de transversalidade que também nós levamos em consideração, que são conceitos que amparam também as nossas discussões dentro do bojo do pilar. Por exemplo, levarei um exemplo, saúde mental. Quando a gente pensa saúde mental, a gente pensa ela de forma transversal. Ou como a saúde mental é compreendida a partir dos marcadores sociais de cada um desses pilares. Ou ainda, como a saúde mental é percebida pelos indivíduos que estão dentro dos recortes sociais desses pilares. É importante a gente fazer esse desenho para que a gente possa, na matéria discursiva, saber quais são os lugares. a ideia de defesa é a mesma, saúde mental. Mas o lugar de fala ou o lugar que ela emerge ela traz consigo discursos e situações que são diferentes. Quando a gente fala saúde mental para a mulher, a gente está falando de uma saúde mental dentro do contexto das mulheres que sofrem as opressões que estão relacionadas ao seu corpo, a objetificação do corpo da mulher, a docilização e a domesticação do direito da identidade dela, do uso da sociedade, da não liberdade e o quanto isso afeta a saúde mental dela. Quando a gente fala da saúde mental numa questão racial, a gente está falando de um sistema e de uma estrutura de opressão racista que nós temos no Brasil que persegue corpos pretos e olha e observa e entende esses corpos pretos como corpos marginais, como corpos perigosos. Então, esses corpos estão sempre em risco. E como é crescer neste conjunto de riscos sem que se tenha a sua saúde mental afetada? E daí a gente pode perceber, por exemplo, o alto índice de pessoas negras que não se identificam como negras, que se identificam como pardas, porque a identificação preta é uma identificação num recorte de marginalidade. Então, eu passo pela minha saúde mental a não querer sofrer nenhum tipo de violação por ser negra e, para isso, é preciso negar essa negritude. Falar de saúde mental para situações, para pessoas ou para o recorte LGBTQIA+. É a gente falar de pessoas que, no contexto social, na estrutura societária, sofrem por conta das suas questões afetivas, das suas questões identitárias ou ainda das suas questões sexuais. A gente está falando de jovens, homens e mulheres, de jovens, travestis, transexuais ou homens trans. A gente está falando de uma juventude não binária, de uma juventude pansexual, assexuada, que tem um enfrentamento com a despadronização do conceito social de norma, do que é normal. Normal é ser homem hétero, mulher hétero, que tem afetos e que tem desejos pautados dentro desse contexto, cis hétero normativo. Quando a gente rompe, faz uma cisão a esse padrão, a gente passa, então, a não dar conta e não corresponder aos anseios da sociedade. e a sociedade passa a nos tolir, a nos atacar, a nos ofender, a nos marginalizar, a nos reprimir, e o quanto isso nos afeta a nossa saúde mental. A mesma coisa, a questão do trabalhador, que tem a sua saúde mental afetada, não pela ordem de desejos, de identidades, de questões raciais ou de questões de gênero, mas que tem a sua saúde mental afetada pela própria pressão do capitalismo diante da sua força de trabalho. E o quanto a sua força de trabalho é desqualificada, o quanto a sua força de trabalho é não valorizada monetariamente, e o quanto isso afeta, por exemplo, na questão mental, na questão da saúde mental dos trabalhadores, aquele lugar da felicidade, que está ligada sempre ao dinheiro, ao quanto se tem de dinheiro e o quanto se pode comprar coisas. Então, o trabalhador que não tem esse acesso a uma renda que lhes dê essa sensação de liberdade e de felicidade, o coloca numa zona de risco e de sofrimento mental, porque ele sempre está correndo mais e mais e mais incansavelmente por uma felicidade que é subjetiva e que não é uma felicidade verdadeira. Na concepção dele, cultural, a felicidade é econômica, quando na realidade não é. E, por fim, a questão da periferia. o que é a saúde mental dentro da lógica da periferia, que vive a realidade do tráfico, que vive a realidade da marginalidade, da marginalização e da falta de acesso às políticas públicas com qualidade, porque, quando chegam na periferia, elas já não chegam com o mesmo conceito de responsabilidade social que se tem com o centro, que é o lugar branco, que é o lugar rico e que é o lugar cheiroso. o quanto isso afeta a concepção de saúde e de saúde mental das pessoas que estão naquele lugar. Então, esses dez pilares, saúde mental, álcool e outras drogas, direito à cidade, acesso à informação, que são vários pilares, eles são interseccionalizados dentro desses cinco pilares. E, daí, depois, nós temos doze eixos, cada eixo relacionado a uma política pública e cada política pública tem as suas proposições específicas que serão trabalhadas nesses próximos quatro anos. E, para a gente se despedir, Lins, que recado você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre representatividade na política e diria também sobre a importância da diversidade nesses espaços? eu acho que o recado principal a ser deixado para as juventudes e para os nossos ouvintes adultos, idosos, homens, mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, não negras, estudantes e professores, é que as possibilidades da gente transformar a política está nas relações e nas conexões que a gente se propõe na sociedade. Tem um ditado que diz ninguém é uma ilha e na política e nos interesses sociais políticos, quando a gente fala sobre representatividade, a gente está dizendo isso, ninguém é o político, o político ele se faz e ele existe a partir de necessidades coletivas. e se ele não entende essas necessidades coletivas, ele não está agindo pela coletividade. Então, nós precisamos aprender a fazer a revolução a partir das coletividades. Que mais movimentos negros se fortaleçam e elejam negros, que mais movimentos LGBTs se fortaleçam e elejam LGBTs, que a periferia, que é o maior número dos municípios no nosso município, por exemplo, 89% da cidade é a periferia. O centro é um pequeno miolo de pessoas que não decidem. Quem decide é quem está nas zonas periféricas. E se a gente se entender como periferia e entender os nossos anseios como anseios importantes a serem levados, a gente passa a votar com responsabilidade social e com responsabilidade às nossas demandas e toma decisões cada vez mais humanas e cada vez mais corretas para que a gente não fique depois cobrando políticos que não têm compromisso com as nossas dores. acho que seria isso. Obrigada pelo convite e obrigada pela participação aqui na Rádio Uni. Meu nome é Lins Robalo, eu sou assistente social, estou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e sempre trabalhando em prol das coletividades. Nós que agradecemos imensamente por essa conversa forte e potente, Lins, que ter o mandato em São Borja seja coletivo, diverso e plural. Um grande abraço. Agora fiquem com a entrevista feita com a banda Velha Abajur sobre a trajetória dos integrantes da banda na música. Olá, pessoal da rádio, eu sou o Marcos e hoje eu trago para vocês a entrevista com a banda Velha Abajur. Muito bem, muito prazer aí, pessoal. Nós somos a banda Velha Abajur, banda aí formada por três, né, professores e professora de música. Estamos juntos aí nem em quatro anos, a gente está mais de, né, cinco anos, no mínimo, estudando juntos aí. Seis, não é? Eu tô ficando. É sem pegada. Exatamente. Vamos se apresentar cada um, então, pra galera? Bora, bora, bora. Eu sou o Mau Mau Maldaneris, Maurício Taneiros, né, mais conhecido como Mau Mau, sou professora de música e sou violonista da Velha Abajur, meu. Também um baita professora de violão, né? Então, eu me chamo Sibeli Ambrosi, sou a vocalista aqui da banda, né, e também professora de canto e práticas vocais. E é isso, estamos com a Velha Abajur, filme forte. Felicíssimo Franco, percursionista e professora da percussão também, né, gente? Estamos aqui nessa composição linda aí, montando-se Abajur. A banda, ela é formada por três estudantes do curso de licenciatura em música da Unipamba. Vocês diriam que essa formação teria muitas influências no som que vocês produzem? Cara, eu acho que sim, muito, muito, na verdade. Não só tecnicamente falando assim, ah, de fazer arranjo vocal, arranjo, né, enfim, outras, né, o que a gente se complementa assim, mas em questão também de muitas resistências nossas, né? da influência do curso que a gente teve de formação tanto relacionada a questões técnicas eurocentradas, vamos dizer assim, mas também outras questões de militância e de desconstrução de muitas coisas, porque até mesmo dessas referências técnicas muito tidas como verdades absolutas, a gente consegue vir com uma outra visão de mundo em relação à organização, vamos dizer assim, que a gente tem muito fluido, muito orgânico, né? Exatamente. Acorada em outras visões, a gente traz uma visão bem plural, essa é a nossa pegada, essa questão plural nossa dele, se construir alguns termos e construir de novo, entendeu? Trazer essa visão da sociedade. Exato. A minha ideia foi que a partir daquele envolvimento todo lá, que, ó, aconteceu na banda, mas, véi, é que a gente passou quatro anos se vendo o dia inteiro, né, velho? Exato. Tipo, isso ia diretamente para o Biu e ia e vai ainda, né, diretamente para o palco, para os sons, para, enfim. Porque eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu, assim, no curso de licença atua em música, como, né, sim, é que as pessoas às vezes pensam que a gente fica só naquela parte mais técnica, acho que tem um pouco isso, mas justamente a gente pensar sobre, tá, essas questões de desconstrução, mas essas conexões nossas também, sabe? A gente está levando e a gente não consegui, pelo menos eu, não consegui desvincular a minha professora da minha cantora e a minha cantora da minha professora. Ah, você é mais cantora ou mais professora? Eu não preciso ser mais um ou mais outro, eu posso, né, a gente pode transversalizar, né, atravessar essas, essas pessoas e nós formarmos a velha abajur, né, eu vejo assim. Exatamente. A banda já participou do Festival Morrostock e já foi aprovada em grandes editais, como o do Grupo Santander de Incentivo à Música. Como é ver o trabalho de vocês sendo reconhecido dessa forma? Olha, é muito satisfatório a gente conseguir chegar nesses grandes eventos, né, sentir que o nosso trabalho está sendo reconhecido, que o nosso trabalho está tendo um respaldo positivo, né, está tendo um feedback da galera, quando a gente consegue entrar nesses festivais e que a gente vê o quanto está sendo legal a nossa produtividade, né. E o mais massa, cara, que eu sinto em relação a isso, de ter o reconhecimento das pessoas, são as conexões que a gente está recebendo, porque as pessoas se conectam com a nossa verdade. Em nenhum momento a gente está sendo, assim, um papel, claro que, como eu falei, a gente tem personas e tudo mais, mas não são papéis, a gente não, a gente não interpreta personagens, entende? A gente coloca ali a nossa verdade no sentido de, cara, nós somos isso aqui, somos seres humanos e uma ser humana aqui que estão trazendo a nossa verdade, a nossa vontade de falar para o mundo o que a gente quer falar. Enfim, isso reverbera nas pessoas de uma maneira que elas se conectam e acaba tendo esse reconhecimento verdadeiro, assim, das pessoas gostarem do nosso trabalho, sabe? É o que eu sinto, assim, não são isso. Exatamente. E todos os editais, até hoje a gente participa dos editais e consegue, né? Isso é legal, cara. É muito foda. Vamos surgir vários, com certeza, mas eu acho que é principalmente isso, né? A gente agir com a nossa verdade, agir no sentido, assim, de o foco principal para o que a gente está atingindo editais e sendo reconhecido. Exato. O principal é mirar nas pessoas, entende? Mirar nas pessoas no sentido, assim, olha, a gente está vindo com essa proposta de, enfim, se conectar, fazer parte da vida daquelas pessoas e que faça sentido a nossa música, que a gente consiga levar alguma mensagem no sentido de contribuir com essas pessoas e isso acabar gerando um movimento a ponto de a gente estar conseguindo atingir reconhecimento, né? Nessas questões digitais, enfim. Gere valor e será retribuído. É. Uma questão, né? É assim. Do se doar e receber. Exatamente. Quando o assunto é representatividade em suas composições, vocês buscam trazer temáticas que discutem temas como feminismo, libertação, corpos, temas que discutem preconceitos, etc. Como é a recepção do público em relação a essas abordagens? Então, gente, eu acho assim, a gente, as nossas músicas, o que a gente põe nas nossas letras ali fala muito do que nós somos, das nossas lutas, das nossas resistências, do que a gente quer combater, né? Nesse sentido. Então, aqui a gente está tratando de machismo, racismo, gordofobia, especificamente, né? Porque nós somos um trio desses tipos de resistências que a gente está trabalhando, apesar de a gente saber que cada uma aqui vai ter um peso diferente, né? Dependendo da situação na sociedade. E com certeza, né? A receptividade do público no início desse processo nosso, assim, foi muita torçãozinha de nariz, teve gente, né? Que olhava, hum, não gostava muito porque dói, né? Dói as pessoas ouvirem que são racistas, ouvirem que são machistas, que são gordofóbicas, dói ouvir isso, entende? Mas a ideia é essa, quando a gente gera um tipo de tensão assim, a gente gera movimento, a gente pode gerar uma mudança nesse pensamento. Mudar, a gente pode estar gerando mudança em narrativas, porque quando a gente está falando, ah, vamos lá fazer uma gordice, ah, isso é bem coisa de mulher, bah, coisa de preto, esse tipo de coisa, porra, mudar esse tipo de narrativa, entendeu? Porque a gente já está, ah, mas agora é só mimimi, não é mimimi, caramba, a gente está falando de vidas e que é fácil pensar sobre isso, entende? É possível, então as nossas músicas, a gente viu muita torção de nariz por causa disso também, eu acho, né, Gurice? Porque é difícil mesmo levar na cara esse tipo de coisa, mas a gente vai continuar fazendo isso, eu acho que é essa a ideia, porque a gente está fazendo o quê? A nossa resistência, as nossas lutas fazem parte das nossas verdades, e se as nossas verdades são essas, a gente vai se conectar com quem quer ouvir as nossas verdades, quem não quiser, eu sei que a gente, né, vai continuar torcendo o narizinho. Assim como rolou muita torção de nariz, teve muita coisa massa, sabe? Não é muita? Muita gente que... A gente atingiu uma galera que nunca tinha sido atingida, pelo menos, talvez, na cidade, levar para certos lugares esse som que reverbera muito nas pessoas, Sim, nesse sentido. Muitos, né? Obviamente, hoje em dia, acolheram a nossa proposta, já conhecem a proposta. Se conectaram de uma maneira. Mas ainda existe muitas pessoas que, né, ainda se posicionam, né, funcionando com a gente. Mas eu acho que faz parte, né, gente? É mesmo. Essa questão. É isso. É processo. Faz parte. Vai ter gente que vai torcionar isso, tem gente que vai abraçar a causa pra caramba, tem gente que vai mudar no meio do... Nós somos movimentos, né? A gente vai mudar de opinião. Nós vamos estar firmes, né? Defendendo a nossa proposta. Essa é a nossa verdade. Vamos falar. A nossa resistência está aí, né? Isso aí. E para finalizar, quais foram os desafios enfrentados pela banda durante esse período de pandemia? Principalmente pelo fato da área de eventos e cultura ter sido uma das mais afetadas. E quais são os projetos futuros de vocês? Bom, adiante desse momento tão desafiador, eu tive que resgatar outras tarefas que eu sei fazer, né? Tive que voltar mais para a área de desenho. Como sou autônomo, trabalho com essa questão de produção de equipamentos para som, tive que focar um pouco nessa área. Mas mesmo assim foi bastante difícil. E as questões dos editais, né? Para participar como banda, né? Ainda tem uma burocracia muito grande. Tratam a questão dos artistas de forma muito genérica e isso atrapalha muito, porque o nicho da música, da cultura é muito diversificado. E esses editais muitas vezes não contemplam e não chegam nessa galera, né? É verdade. É verdade. É, assim, o que eu vi o maior desafio por nós tocarmos também, né? Na noite, assim, óbvio, cessou total, né? A questão de a gente estar tocando nos bares daqui, enfim, da região. mas eu me vi colocada no desafio porque nós éramos recém-formados em música e demos de cara com a pandemia, né? Já vínhamos trabalhando já como professores antes da formação, né? Porque a gente já estava fazendo isso, mas realmente foi um grande desafio. A gente se viu dando aulas online, tendo que se propor um... Porque como banda nós continuamos atuando online porque a gente começou a fazer material pra página, começamos a fazer movimentações, criar músicas, escrever, então a gente ia tentando fazer materiais à distância ali, fazendo edição de vídeo, né? Onde fazia... Fizemos a caleidoscópia e o Maurício tocando num canto e eu cantando no outro e aí a gente foi e eu conseguia editar lá o vídeo e um feliz também, né? Feliz, eu acho que mandou percussão e tal. Então a gente tentou meio que se virar assim pra poder fazer com a banda, o movimento com a banda, mas a gente se viu desafiado como educadores musicais ali, né? Professores a da online, reinventar tudo, né? Significar tudo nesse processo todo. Esse foi o maior desafio que a gente... que eu presenciei assim como profissional foi nesse sentido. Foi. E os teus desafios, Mano? Pra mim foi a mesma ideia, assim, porque eu não... nunca tinha lidado com internet, né, meu? E aí foi um tapa na minha cara, assim, pá! E aí tive que aprender, velho, é webcam, é zoom, essas coisas todas, tá ligado? Nossa, que agora é tão comum, né? É, que agora tá normalzinho. Como é que eu fecho os negócios? Eu vou pra cozinha, como é que a gente pensa? Eu vou pra cozinha e tenho medo de achar um link ali do zoom, né? Eu, meu! Uma chamada, assim, não, né? Mas é, porque... Essa pegada nova. Mas eu acho que a maior aprendizagem que a gente, que eu levo, não sei se os meninos compartilham comigo, né? Geralmente a gente compartilha de tanta coisa em comum, que a gente já chega a se assustar. Mas é, a maior... Foi a reinvenção, sabe? Foi a gente se reinventar, foi a gente tá passando por essa pandemia e como a gente sempre levou a nossa profissão a sério mesmo, assim, como músicos da noite ou como professores, enfim, os dois juntos ao mesmo tempo ali, a gente sempre levou muito a sério, então, o maior desafio foi a reinvenção, foi o ressignificar, foi a mudança e se adaptar a essa nova realidade, assim, né? em prol da música, que pra mim, a música é uma resistência por si só, me manter nela, me manter trabalhando com ela, é me manter resistente à sociedade, sabe? Eu vejo dessa maneira, então, parece que veio como um desafio pra dizer, não, eu vou me manter aqui, mesmo vendo esse desafio, eu não vou desviar. E quando a gente acha que essa situação vai dar uma acalmada, a gente reagenda shows, eu reagendo os eventos, né? E aí, vem uma bandeira de oriça, a gente tem que trocar a troca e volta, e reinventa. É um grande desafio, mas é isso, né, galera? Mas com isso tudo, tá vindo muita coisa aí, né, meu? Poxa, aberturas aí, mudanças significativas, galera. Isso teve um... Um movimento, né? Um movimento bem interessante, porque também ampliou as conexões entre as pessoas, entendeu? As pessoas saíram dos quadradinhos e começaram a acessar outras pessoas mais distantes, começaram a formar coisas importantes. Formaram-se novas conexões, também tem um ponto de positividade em tudo isso, né? É, com certeza. Pior que é, a gente se conectou com o outro, gente. Total. Então, galera, os projetos futuros aí, que a gente tá com um pré-lançamento, né, do nosso single, que a gente já tá organizando aí, que a Kaleidoscope Mandala Azulejo tá vindo aí, a gente tá organizando pra sair nas principais plataformas digitais, logo, tem um processinho, né, pra gente fazer aí, que vai rolar. Tá rolando já, já tá rolando. e vários projetos, também não só, né, essa música, a gente já tá com algumas músicas já gravadas também, pra gente poder lançar durante esse ano aí. E alguns outros projetinhos, né, mamãezinha. Pois é, né? Essa questão da gente também almejar outros festivais, a gente tá nessa luta aí também, pra ver com os seus pais. Sim, volta da pandemia, fazer o negócio girar. E é por aí, a gente, estamos sempre construindo, vai vir de repente composições novas aí também. Provavelmente, provavelmente. Tem alguns movimentos aí que tão rolando e a gente tá meio que, né, primeiro, opa, algo estrutural, negócio. Estamos sondando, analisando o movimento. É, então, por enquanto, o nosso, né, projeto aí, futuro que tá, a gente tá fazendo mesmo é o pré-lançamento aí da Kaleidoscope que nós estamos fazendo movimento aí na... Isso aí. nessas plataformas. Mas se querem saber mais, acompanhem nossas redes sociais, né, que eles são. Nem coisa boa por aí. Sejam lá conectados com a gente. Com a velha Bajur. Isso aí, o velha Bajur no Instagram, no YouTube. Esse ebook. É, e em breve no Spotify. Isso aí. Queria agradecer a nossa querida Thais aí que nos convidou e toda a equipe da Rádio Uni. O Marcos, mandar um abraço aí que vai estar editando os nossos áudios e ajudando aí toda a equipe técnica, que vai ficar. É isso aí. É isso aí. Obrigada aí, galera. Valeu, maravilhoso. Tamo juntos. É isso aí. Pra finalizar, vamos curtir o som da banda Velha Bajur. Correria? Correria? Tchau, tchau. Eu não aguento mais correr, eu não aguento mais correr, eu não aguento mais correr. Para finalizar, vamos curtir o som da banda Velha Bajor. Correria. 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 Eu não aguento mais correr 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 Eu tive que correr, eu tive que andar Eu tive que buscar, eu tive que subir Eu obedeci, eu não posso parar Eu vou encontrar, eu vou chegar Eu vou desistir, eu não posso parar E eu vou conseguir, eu não posso parar Eu parei! Parei, parei, parei Parei, parei, parei Corri por mim, por ti, por eles, por lá Corri por mim, por ti, por eles, por nós E todo mundo riu Eu não aguento mais correr 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 É isso então galera, espero que tenham gostado da nossa programação e fiquem ligados nas próximas edições por meio das nossas redes sociais. Até mais!